E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e a Petrícia de um bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui no banheiro, gente, eu tô aqui porque eu tô muito boa. Aqui tem uma luz, aí aqui a luz é muito boa, mais que em qualquer outro lugar da casa. Aí eu vim aqui contar a novidade pra vocês, que hoje, duas novidades na verdade, hoje vai ter dois vídeos no canal, um agora meio-dia, que eu tô gravando agora, é umas oito e meia, que vai ao ar ao meio-dia agora, pra eu contar uma novidade muito legal pra vocês. Então pessoal, eu vou contar pra vocês qual a novidade, eu tô muito feliz, muito animada, que é que agora a gente vai meio que, eu meio que reformulei o canal. Você que vai acabar o vídeo de... comete, vídeo de... Não, reformulei... reformulei... Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Reformulei as coisas, tipo banner do canal, foto de perfil, E o mais legal, que eu acho, pelo menos na minha opinião, é a vinheta. Agora a gente tem uma vinheta só nossa, porque as outras eu sempre pegava da internet, aí eu adaptava, colocava meu nome, mas não era a mesma coisa. Agora a gente tem uma vinheta só nossa e ficou tudo! Era tudo rosa, preto, branco... E é isso, rosa, preto e branco. Eu amei demais, eu espero muito que vocês gostem. Agora eu vou colocar aí pra vocês verem, E depois da vinheta vai estar passando aí pra vocês o banner do canal e a nossa foto de perfil nova. E as thumbnails, vocês vão sentir uma diferença, mas só na cor e tal, que agora vai ser tudo rosa, preto e branco. E são minhas cores favoritas, então eu coloquei tudo que era meu favorito no canal agora, porque antes era uma coisa de cada cor, ficava muito colorido. Não quando eu não gosto de colorido, mas agora tá tudo padrãozinho, do jeito que eu gosto. Eu fiz com muito carinho pra todos vocês, e pra mim também, né? Espero que vocês gostem. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de ver a vinheta. Pessoal, eu só quero ver se vocês vão acertar. Tem um easter egg na vinheta que eu coloquei de áudio, então você tem que prestar muita atenção. Tá bem no finalzinho da vinheta, porque eu queria que fosse uma vinheta engraçada. Então eu coloquei meio que um... Ah, eu não vou nem dar spoiler pra vocês no outro vídeo, que no caso vai sair hoje também. Eu digo pra vocês o que é a parte engraçada da vinheta, que tinha que ter como o nosso canal é comédia, vlogs do meu dia a dia, e eu tento trazer de uma forma engraçada pra vocês. Tinha que ter alguma coisa engraçada, e então eu quero muito saber se vocês acharam o que é. Se vocês têm alguma ideia, coloquem aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo que comentaram. Agora eu vou botar aí na tela pra vocês a foto de perfil e o banner do canal, que eu achei, assim, sensacional. Ficou muito lindo. Gostei muito agora, tá tudo da mesma cor, tudo maravilhoso. Vocês vão sentir uma diferença nas thumbnails, que é a foto de capa dos vídeos, que agora vai ser tudo nessas cores, então vai ficar uma coisa muito, muito, muito legal. Eu amei demais, gente. De verdade, com todo amor e carinho, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar agora as novidades. A gente se encontra agora das sete e meia até umas nove da noite, ou é o horário que eu costumo postar os vídeos, porque eu gravo meu dia inteiro, depois pra editar lá umas duas horas. Eu sempre acabo o vlog, tipo, umas quatro da tarde, então demora, tipo, mais umas duas horas. Demora bastante pra editar, mas é o que eu amo, e eu faço com muito amor e carinho pra vocês, de todo o meu coração. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo o que você achou da vinheta, que eu fico com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!